Bom pessoal, a Binance abriu os escritórios aqui no Brasil e a comunidade está se perguntando se isso significa que a empresa vai começar a reportar, a passar as transações de clientes para a Receita Federal e é sobre isso que falaremos agora. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. O primeiro link estará na descrição é dela, da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário que isso vai ajudar esse canal bastante. Dito isso, vamos ao vídeo. Pelo menos dois youtubers brasileiros levantaram a questão em vídeos diferentes e em ambos os casos eles afirmaram que a corretora iria sim reportar os clientes. Isso porque o artigo 1º da Instrução Normativa estabelece a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal no Brasil. No seu artigo 6º, a norma define que essa responsabilidade é da pessoa jurídica ou física quando usar o serviço de corretora sem sede no Brasil. E é nesse caso que se encontram atualmente os clientes da Binance. Quando foi questionada pelo portal Fonte dessa notícia se haveria alguma mudança, a Binance respondeu com um comunicado indicando que não irá fazer os reportes para a Receita. Cada cidadão tem responsabilidade de recolher seus impostos de acordo com as determinações das autoridades fiscais brasileiras, certificando-se de informar com o contador consultor tributário. A Binance não oferece serviços de consultoria tributária ou financeira, afirma a empresa. Vale ressaltar que a empresa não informou qual CNPJ irá usar na operação e a empresa tem dois CNPJs cadastrados no Brasil e o debate sobre os reportes para a Receita foi levantado quando a corretora criou a segunda pessoa jurídica em abril desse ano. Desde que passou a oferecer o par com a moeda brasileira, a Binance teve ida e vindas com informações sobre os reportes para o governo. Em outubro de 2020, a empresa chegou a afirmar oficialmente que faria os reportes e enviou um comunicado no qual dizia que as transações efetuadas nesses pares serão registradas e compartilhadas com a Receita Federal, como pede a instrução normativa. Mais tarde, a corretora recuou e passou a dizer que a responsabilidade é do usuário da plataforma. E conforme a Receita Federal esclareceu, a declaração de criptomoedas no imposto de renda é obrigatória para pessoas físicas se o custo de aquisição for superior a R$ 5.000. Desde que as alienações, ou seja, as vendas das criptomoedas, não superem o teto de R$ 35.000 mensais de ganho de capital, o contribuente não precisará pagar o imposto sobre o investimento. E bom pessoal, a Binance não vai fazer o reporte para a Receita, pelo menos é o que ficou entendido aí pelo comunicado da mesma e pela reportagem divulgada pelo portal do Bitcoin. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!